POPTONAUTAS Optonautas, nossa missão hoje é descobrir quais tipos de tubarões vivem neste Recife. Estou ansioso pra ir lá fora e chegar o mais perto possível deles. Mas não perto demais. Tubarões podem ser... perigosos. Sim, e é exatamente por isso que eu mal posso esperar pra ir e... Limpar o musgo da lataria dos alfas. O quê? É a sua vez de limpar os alfas, quase. Ah, mas pra que a pressa, Capitão? Eles não podem estar tão sujos. Nossos alfas estão cobertos de musgo e eles não funcionam direito quando estão sujos. Ah, é, é, eu vou deixar eles bem limpinhos, mas eu preferia nadar com os tubarões. Ah, e o alfa, Capitão? Também está bem sujo. Não se preocupe, Pepe. Está bom o bastante para uma missão curta. Ai, talvez não. Ah, lá vai ele. Abra a octo-escotilha, perito. Deixa comigo, Capitão. Tudo bem. Eu vou começar o trabalho. Fazer o quê? Depois de um rápido joguinho de ping-pong. Vamos? 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 Ah, olhem. É um peixe piloto. Mas não vi nenhum tubarão ainda. Hum, vamos entrar um pouco mais no Recife. Talvez tenhamos mais sorte lá. Podemos dizer que é mais fácil para você, professor subedor. Você venceu. Meus parabéns, quase. É melhor eu começar a limpar os alfas. Bem, talvez só mais um joguinho. Contra todos vocês. E eu topo. Eu topo. Não, nenhum tubarão aqui. Aqui também não tem nenhum. Olhem na janela da frente. Águas-vivas, saltitantes. É um tu... 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 Um tubarão galha branca enorme. Vejam as manchas brancas na ponta das nadadeiras. Ai, olha esses dentes. Qual? Ele bem que podia fazer uma escovação. O que ele está tentando fazer? Capitão, acho que ele está tentando comer um pedaço do alfa. Ele pode se machucar. E a nós também. Aguente firme, Octonautas. Parece que um pouco do musgo grudou na hélice. Segure-se, pessoal. Muito bem, Marujos. O próximo que pontuar vence. Pelas barbas do pirata? É o alfa-á. Estão em uma grande aventura perseguindo um tubarão. Eles não estão atrás do tubarão. O tubarão está atrás deles. De novo! Não fizemos eles soltarem. Pepe, ative o Octoalerta. Octonautas, aos seus postos. Octonautas, temos que nos afastar deste tubarão. Abra a Octo escotilha, Perita. Deixa comigo, Capitão. Segurem-se, pessoal. Pronto, Perita. Agora, feche. Bom trabalho, Octonautas. Fascinante. Por que será que aquele tubarão veio atrás de nós? Ele deve ter achado que vocês eram um delicioso jantar. Não, não pode ser. Tubarões não comem submarinos. Eu estou feliz por ele não ter nos pegado. Acho que nunca mais vou sair com o alfa sujo. Como está indo a limpeza dos alfas? Quase. Ainda não comecei, quer dizer, ainda não terminei, Capitão. De volta ao trabalho. O quê? O quê? Quem limpou o alfa-á? Foi eu. Oi, amiguinho. Como você entrou aqui? Eu segui o alfa. Estou pronto para mais e mais. Está dizendo que você gosta de limpar? Eu gosto? Eu vivo para isso. Sou um peixe piloto. É assim que como. Eu como o músico que está nas coisas. Eu como e limpo. Limpo e como. Então, o jantar está servido. Ah, é? Olha só. Que sujeira. Hum, delícia. Ah, olha só. Que sujeira. Bom trabalho, quase. Os alfas nunca ficaram tão limpos. É como eu sempre digo, Capitão. Se é para fazer o trabalho, é melhor fazer bem feito. Estou impressionado com o quanto você foi rápido e fez tudo isso sozinho. Ah, é. Bem, mas eu não fiz sozinho. Não fez? Quase. Ainda estou com fome. Preciso comer e limpar, comer e limpar. Tem mais alguma coisa? Ah, este é o meu novo assistente de limpeza, o peixe piloto. Olá. Você deve ter vindo do Recife até aqui seguindo a gente. No Recife? Ah, é. Eu aposto que eu consigo achar algo para comer e limpar lá. O que os peixes-piloto costumam limpar? Tubarões. Pelas barbas do pirata, não é perigoso? Não. Os peixes-pilotos e os tubarões se ajudam. Eu mantenho os dentes do tubarão limpos e o tubarão espanta outros peixes que querem me comer. Se eu conseguisse achar outro tubarão, eu poderia comer e limpar o quanto eu quisesse. Nunca mais passaria fome. Ei, tinha um tubarão no Recife que veio atrás de nós e esse tubarão estava bem sujinho. Será que ele gostaria de uma limpeza? Um tubarão com dentes sujos? Nossa, será que vocês conseguem encontrar ele de novo? Eu acredito que sim. Octonautas, nosso pequeno amigo nos ajudou a limpar os alfas. E agora, vamos encontrar um tubarão galha branca para ele. Pepe, quase, vocês vêm comigo. Eu protejo nosso peixinho-piloto caso qualquer coisa dê errado com aquele tubarão. E eu estou pronto para cuidar de vocês dois se vocês se machucarem. Estou pronto para comer e limpar. Limpar e comer. Octonautas, então vamos lá. Abra a octo-escotilha, perita. Deixa comigo, capitão. Isso é bem mais legal do que limpar os alfas, meus queridos. Não vejo nenhum sinal de um tubarão por aqui. E se não encontrarmos ele? Tu... Tu... Tubarão... E os dentes deles estão bem sujos mesmo. Segure-se mesmo. Hora de comer e limpar. Limpar e comer. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Abre a boca, parceiros. Está tudo bem. Está bem melhor agora. Você é exatamente o cara que eu precisava para limpar meus dentes. Estou feliz por ajudar. Então este tubarão estava só tentando usar o Alfa A para escovar seus dentes. Mas agora ele tem seu próprio peixe-piloto para fazer isso. E eu tenho meu próprio tubarão para me proteger. Ah, eu quero comer e limpar. Limpar e comer. Sabem como é. Obrigado, octonautas. Tchau! Tchauzinho, peixe-piloto. Vou sentir falta desse carinha. Acho que terei que limpar os alfas sozinho da próxima vez. Eu te ajudo quase. Sério? Mas é claro. Comer e limpar. Limpar e comer. Sabe como é, né? Ah! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL